O dia de sol e a boa campanha do Londrina, motivos suficientes para o torcedor ir ao estádio, mais de 11 milhões de renda, público superior a 13 mil pessoas. O time começa no ataque, Helber toca de cabeça, escanteio pela direita e agora quem cabeceia é o zagueiro João Neves, a bola bate na trave e não entra. Agora bonita jogada entre Pio, Gilson e Joilton e o passe para Serginho, o goleiro Wagner faz boa defesa, lateral para o Londrina, Roberto coloca na área, Serginho dá um toquinho de cabeça e Pio aproveita, gol do Londrina. De novo a falha da defesa e o oportunismo de Pio, Londrina 1 a 0. O Bangu sai no contra-ataque, Marcelo Henrique ganha Dinaldo e cruza, na medida para Serginho empatar. De novo a jogada e o empate do Bangu. Mais um contra-ataque, Carlão é obrigado a fazer pênalti. Arturzinho cobra muito mal, facilitando a defesa de Carlão. Segundo tempo, escanteio para o Londrina. João Neves acerta de cabeça e coloca o Londrina na frente. De novo, Londrina 2 a 1. Bola na área, rebote de Tadeu que explode no zagueiro e sobra limpa para Wilson completar. De novo o gol de Wilson. Placar final, Londrina 3, Bangu 1.